Queridos e queridas É para mim uma honra ter sido convidada pela PITCNT Para participar deste ato pela democracia E que afirma a solidariedade entre os nossos povos Os nossos movimentos e a libertação de nossos países Não tem como ser solidário Não tem como construir a cooperação entre nossos povos E nós sabemos também que a democracia no continente É uma vitória de todos os povos latino-americanos Porque a ação conjunta, o espaço regional compartilhado A economia regional ampliada É um dos maiores instrumentos de construção da independência Da autonomia e da soberania dos povos latino-americanos Eu me orgulho muito de ter participado Dos governos que construíram a Unasul Que tinham no Mercosul Um grande fator de expansão dos nossos países O Brasil foi um país que durante muitos anos Viveu de costas para a América Latina Só olhava os países desenvolvidos Continuemos com a mais absurda A mais perversa A mais estarecedora desigualdade Revertendo todas as conquistas sociais Como o Bolsa Família O Minha Casa Minha Vida E todas as conquistas que elevaram A vida da população brasileira